Mensagem de agradecimento. Hoje, de modo especial, quero externar-lhe o meu mais profundo agradecimento. Normalmente, em meio à correria do cotidiano, muitas vezes deixamos de reconhecer a importância das pessoas que fazem a nossa jornada se tornar mais especial e significativa. Agradeço por se fazer presente ao meu lado nos momentos ruins e também nos momentos ruins. Agradeço também por sua compreensão, companheirismo e carinho incondicionais. Sua presença no meu viver faz os meus dias se tornarem mais especiais, iluminados e felizes. Seu exemplo é uma fonte inspiradora para mim. Cada palavra de otimismo, cada gesto de bondade e amor, cada sorriso dispensado, sela nossa comunhão e irmandade e as deixam mais fortes e duradouras. Não consigo mensurar o tamanho do seu valor na minha vida. Sua amizade é um presente precioso que valoriza e guarda no lugar mais especial do meu ser. Sua presença é uma festa, seu olhar uma janela aberta e acolhedora. Seu abraço é um bálsamo para a minha vida. Sua capacidade de ouvir e a sua sabedoria no falar fazem de você um ser humano diferenciado. E assim, a verdadeira amizade sempre deixa marcas positivas em nossas vidas. Saiba que você tem marcado positivamente a minha vida. Que continuemos construindo memórias positivas e saudáveis que tornam a vida uma eterna festa. Simplesmente gratidão. Na oportunidade, convido-lhe a compartilhar essa mensagem com alguém que é especial no seu viver. E não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada pela sua visita e volte outras vezes. Obrigada.